Música Bruno Freitas chegou, chapou pro gol, aí pegou mal Acompanho o Paulista Sub-23, segura a revisão ao vivo na FPF TV Sigo Paulistão nos perfis oficiais, no Instagram, Facebook E lá vem bola e é gol Gol Do Itapirense Empata o jogo e vem pro jogo E a bola viajou na grande área E aí não deu pro setor defensivo, o William cutucou e guardou É Pô contra-ataque, São José O Wilson cortou, rabiscou no gol Freitas, protege com o corpo, trabalha com o pé direito Micael gira, lançamento longo na direita Ajeitou, Breno de cabeça Juninho pintou, trouxe o pé esquerdo, disparou pro gol A bola passa E a postura tem que ser diferente E essa postura até agora não foi colocada em campo pelo São José pra buscar essa vaga O Itapirense veio aqui como visitante, que era a vaga e tá tentando buscá-la Olha o toque de cabeça, a bola vai fora Primeira fase está passando Juninho, cruzamento, segundo pau Bênera, puxeta, bola vai Torcitos com o coração na boca Olha a batida, espalha o goleiro Bora, na esquina da entrada da grande área Puxou, levou a jogada pro fundo Lá vem cruzamento Tanto a bola passa sobre o gol